DJ Kiel, a pressão das produções É ALód É ALód É ALód Media Foi lá na rua, foi lá na rua, foi J. Kiel, a pressão das produções E aí, eu tenho que sentar pra me cober A chuva de flor, o meu amor de Deus Uma cerveja, só no domingo, me quero andar com vida Amém DJ Kiel, a pressão das produções